O comissário europeu indicado pelo governo espanhol garante que já não tem conflito de interesses que o impeçam de ficar com a pasta do clima e energia. Na audição no Parlamento Europeu, Miguel Arias Canhete explicou que cortou os laços que o ligava à indústria petrolífera. Vendi as minhas ações e o meu filho demitiu-se do Conselho Executivo. Nem a minha esposa, nem o meu filho, nem eu próprio temos ações dessa empresa ou de qualquer outra. Fique claro que a minha família não tem interesses nessa área. Enquanto os eurodeputados faziam perguntas, no exterior do Parlamento, o grupo de ativismo social Avas organizou um protesto e uma petição que recolheu 300 mil assinaturas. A correspondente da Euronews acrescenta que mais de 70 eurodeputados assinaram o manifesto, sendo a maioria membros do grupo dos verdes e dos partidos de esquerda, pedem ao governo espanhol que apresente outro candidato. A petição tinha sido lançada apenas na véspera da audição desta quarta-feira, durante a qual o candidato se recusou a comentar o facto do cunhado continuar a ter posições nas empresas em causa. O diretor da campanha da Avas, Luís Morago, realça que os interesses pessoais e financeiros de Canete e da sua família na indústria petrolífera e o apoio e o suvejamento conhecido que deu à exploração petrolífera em Espanha, quando era ministro do Ambiente, fazem dele uma pessoa completamente desadequada para este cargo. Canete foi ainda interrogado por causa dos comentários sexistas que fez durante a campanha para as eleições europeias de maio, pelos quais se desculpou dizendo que foram desafortunados. Obrigado, Luís Moragos.